E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, aqui no canal eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar jogando com uma resolução personalizada Que não é nada mais e nada menos que a resolução, resolução 1440x1024 Essa resolução galera, é uma resolução personalizada Por que personalizada? É uma resolução que se você joga acima de 1024 Ela deixa o seu CSGO mais leve, o CSGO mais fino pra estar jogando o CSGO aí da melhor maneira possível, tá ligado? E galera, antes de começar esse vídeo eu queria falar pra vocês que eu quero fazer o sorteio dessa AK-47 Forte de Elite, beleza galera? Pra participar desse vídeo eu tenho que bater 250 likes em 24 horas, beleza? Então galera, deixa o likezão aí, se inscreva no canal se vocês não estão inscritos E mano, é simples, comenta aí ó, hashtag DMX20K E você já vai poder participar desse sorteio dessa daqui, deixando o like e se inscrevendo no canal, beleza galera? Você tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal E acompanha esse vídeo até o final que tá muito, mas muito top mesmo, mano E bora lá pra partida, joguei com outro youtuber aí, parceiro Pedro Louros Tamo junto e é nóis, e bora! Vambora! Hoje é CSGO na chuva, hoje tá chovendo, então hoje vai ter CSGO na chuva, mano Galera, é o seguinte, mano, hoje a gente vai jogar com uma resolução que aumenta, que aumenta o FPS em si, tá ligado? E fica mais fácil pra acertar os jogadores, tá ligado? Você pode ver aqui, meu FPS tá bem mais estável, tá ligado galera? Eu vou tentar fazer um... tentar jogar bem aqui, não é? Tá jogando de P2000, mano, vamos lá né véi, P2000 é o crime véi Errado? Eu vou tentar ruxar nesse meio aqui, rapaziada Tentar catar esse meio aqui pra ver se tem alguém, não É a primeira partida do dia, tá galera? Então vamos tentar ver o que vai dar de bom aí pra nós aí Nossa véi, Angola Pique, que isso? Isso defecou em mim véi, tapete caiu, caiu, caiu Caiu, 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 tá tudo cara mano, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo Fiori de golzinha e a win play Liga, 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 nossa, mentira Boa, tem mais, tem mais Valeu, valeu Já tomou uma Ah, é dois, é dois, é dois, é dois, liga Nossa, valeu Valeu, tá bom, agora que começa o game Agora é nóis, hein Beleza Ah não, mentira véi Olha como é que joga Vambora véi Agora vai mano, agora vai, agora vai Agora vai, não começou ainda Não começou ainda Quando começar vou mostrar pra vocês Tô indo começar vou mostrar pra vocês Ahahahahahahaha Boa Boa Tô indo pra mim Tô indo pra mim Tô indo pra mim Ah não, menti. Eu sou azarado, cara. Eu sou azarado, véi. 2x1. Solve. Troca de arma. Boa. Vai lá. Agora foi. Ah, mano. Que bosta, véi. O que eu tô jogando, véi? O que eu tô jogando nesse jogo? O que eu tô jogando, véi? Nossa, mano. O que eu tô jogando nesse jogo? Tô jogando aqui ou é minha prima? Boa. Ataca. Ataca. Ele. Cabeça de... Ah não, agora eu tô tiltado, véi. Agora o bagulho vai acontecer, véi. Oh, será que eu não? Mano, não pega tiro, véi. Agora vai acontecer esse jogo. Agora vai, véi. Ah, vai porque eu tiltei. Arruma. Morreu. Ah, agora morreu. Ah. Agora sim, mano. Agora sim, véi. Quando eu chegar pra matar, eu vou matar mesmo, véi. Peguei. Peguei. Ah, quando eu começo, eu não paro, véi. Quando eu começo, eu não paro, véi. Quando eu começo, eu não paro, meu filho. Agora acabou. Acabou. Agora me chutou, acabou, véi. Me chutou, acabou. Pode ser a primeira partida, pode ser o que for, véi. Depois daquela pinada que eu dei. Não campear mais que isso, não. Palasso. Palasso tomou HS, véi. Peguei. Peguei. A maré tá me travando aqui, véi. Tá doido, hein. Não, peguei SG, caralho. Eu peguei SG achando que era um negócio. Encaixou, hein, encaixou, hein, encaixou. Tá doido, eu tava jogando igual uma batata, véi. Você tá doido. Eu tava puto comigo, véi. Não, agora eu... Agora eu... Chutei, véi. Chutei, véi. Palasso. Ai, tomei, tomei. Caverna tem, caverna tem. Caverna tem. Pega a verna. Troca na moral com eles. Tenha medo, não. Mas é ruim. Ah, ajuda, ajuda, ajuda. Abaixo. Mais, mais, mais. Pô, boa. Bombe. Aí, ó. Tecou ele, eu acho. Tecado. Boa, pegou. Mais um. Boa, time. É isso. É isso. É isso. Caça, pegar o SG sem querer ali, não. Que bota. Que da doido. Eu puxei até uma dada, galera. Agora eu chutei. Agora eu puxei até uma dada. Só passou, batiou. Só passou, batiou. Tá boa. Tá boa. Vem ficar aqui. Uh. Uh. Nossa. Tá forte demais. Esse menino é forte. Ainda bem que eu não tenho que ficar no mundo lá. Ó, os caras vão vir seco agora. O Angola vai vir seco. Ele não vai desistir. Não, né? Achei que ele ia desistir. Vou entrar nas costas. Flashbang. Deploying flashbang. Ai. Toma no meio. Forest. Forest bom. A sombra. Martin. Boa bala Caralho, tava sem bala Eu não vi Acabou a bala Tá sem bala Agora encaixou Agora o jogo começou Quando assim Galera, qual patente Que vocês acham que é essa patente aqui Deixa o like também e se inscreve no canal Beleza mano, que é muito importante Deixa o gostei pra fortalecer E vambora, vamos amassar esses caras aí E é outro Fica vendo Beleza, liga Rato, 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 rato Menos 54, boa Nossa, deixou, deixou, deixou Vamos entrar default e dominar o CT Bora Vambora, vambora Vambora Que isso, tu faz arar demais Vem pisto Cê tá maluco Ó, vai vendo Vambora 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 Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um Pegou esse mercado agora Mercado Calma Como é isso? Como é isso? Perfeito Boa Boa Nunca desacreditei Nunca desacreditei desse povo maravilhoso do meu time Nunca desacreditei mano Jamais Os meninos é muito bom né Bueno Esse meio aí Matar todo mundo Nossa, chega aí Peguei um Olha o cara aqui, velho Não, eu subi Eu peguei ele Ajuda, John Pecado Olha E o defecaste Drop Drop Chamba 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 Boa Boa o caralho chama chama mais um meio que doido essa pd 50 tá brava ainda tá nervoso meu filho empurrando que idoso é verdade você tá doido nossa senhora jogou a bobo liga aí ó bote jogou com o pirulito na mão parece que eu dou uma nele eu já fui né tô olhando tô olhando tá muito bonito mas que é muito bonita e delta no angola ficou tão parado agora não aguentou trocar ela que se tá com vontade da angola merecia ai nossa mentira aí boa o tatu de bike você não mexe com ele relaxa o tatu de tatu de bike ficou na bota velho você tá doido e aí 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 Ó, fácil demais Mano, foi bom, foi um negócio pareado Agora só tinha águia xerife, tá ligado? Nós puxou, nós amassou Isso mesmo Opa, editor, aqui novamente Posiudnx não finalizou o vídeo Mas deixa seu likezão Compartilha e espere pros praxamos vídeos Que estarão no máximo Falou, um beijo do editor Tchau